Bom dia, boa tarde, boa noite, Fá! Milha! Olá, família! Oi, família! Oi, família! Pessoal, como não deu pra gente descer lá nos mamão hoje, não é preguiça minha. A gente vai mostrar o que? Vocês gostam de ver? Eu tô de pé de mamão. Isso. Mais misturado. Tá bom. Como não deu pra gente descer lá, gente, vou mostrar uma coisa que vocês gostam de ver muito, de ver as atualizações. Mas antes disso, se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha. Vamos lá, gente, mostrar a casinha de vó, né, mãe? É isso aí. Teve coisa nova lá? Teve. Teve? Teve. Olha! Não teve muita coisa por causa da chuva, mas teve coisa nova. Então vamos lá mostrar a casinha da vó, gente, porque eu tenho certeza que deve estar ficando maravilhosa. Ah, e eu fiz um vídeo, ainda não editei, não postei no canal, escolhendo o tecido. Oh! Mas é surpresa, né, gente? Então vai ficar aí pra rodar aí lá pra semana que vem, que eu vou editar, terminar de fazer o que eu tenho pra fazer, e mostro pra vocês como que vai ficar as toalhas, as cortinas lá da casa de vó. Então bora pro vídeo, porque a gente vai mostrar as atualizações da casinha. Bora, bora. Olha lá, gente. Chamando todo mundo pra ir lá. Olha, os cachorros. Um pé de mamão. Olha lá. Um pé de mamão. Um pé de mamão. Um pé de mamão já, não arranca não. Não, Gugu? Eu não vou arrancar. É por ser a mamãe. Olha quem tá aqui, gente. Barbuda. Ó, mãe. No outro vídeo que eu postei que ele tava indo, do seu lado e tal, o pessoal falou que o Barbuda ficou manso. Mas não deixa de colocar a mão. Ainda não, mãe. Por enquanto. Mas e quando ele tava doente aquela vez, ele tava deixando, né? Ele deixava. Ele sabe, né, quando ele precisa. E outra, se ele estiver dormindo profundamente e você colocar a mão nele, aí ele deixa. Ele não fica brabo e não corre. Ah, é? Se ele estiver dormindo? É. Ele tem que estar dormindo profundamente. Aí você chega, pega na cabeça dele, aí consegue fazer carinho nele. Olha lá, ó. E ele fica em volta, gente. Vem? Vamos? Vamos lá. Novidade aqui fora? Aqui, ó. Já tá lixado. Só passar a tinta. Passar uma... Já lixaram? Uma lixinha, mais ou menos. Eu não terminei. Faltou esse pedaço aqui. Faltou ali em cima. E faltou esses três aqui. Porque o titio e a avó tava trabalhando ali dentro e eu bato. Aí não podia estragar o serviço dele ali dentro. Ah, sei. Agora, o outro... Vem que você vê o outro. Então, janelas lixadas só pra... Pronto pra receber a pintura, ó. Ó. Já tá lixadinho. Olha o lixão, o tanto de sujeira que saiu. Olha. Então, já tá tudo lixado, pronto pra receber a tinta e os vidros. Isso. E segunda-feira a gente vai pedir os material pra rebocar o lado de cá. Porque olha aqui a umidade da escada passando. É. Aí vai ter que rebocar de lá por causa dos... De pegar a umidade aqui e tá pegando um pouco lá no quarto. Ah, sim. Aqui. Mas aí dá certo. Falta limpar esses vidros aqui, ó. Ah, sim. Esses aí, ela dá a janela lá de cima, né? É das duas aqui, ó. Ah, daqui? Uma daqui e outra dali. E aqui vemos o que o títio e o avô terminou de fazer. Acender a luz. Gente, toda vez que eu vou entrar na casa de vó, eu gosto de sempre entrar com o pé direito. Porque é abençoada aqui. Gente, nossa mãe. Ficou top, deu top mesmo. Ficou perfeito, ó. Já tô até imaginando a cortina aqui. Gente, olha isso daqui. Olha que acabamento maravilhoso. O títio e o avô deu acabamento em branco aqui, ó. Nos pisos brancos. E o acabamento marronzinho nesses outros pisos de tijolinho. Que nem aparece que tá rejuntado. Parece que é só o piso inteiro. Aqui. Aí falta rejuntar aquele pedacinho ali. E os canos aqui, ó. Que falta na hora dele... Colocar o cano. Esse aqui, ó. Ele não tá colado. Não tá colado? Ele tá solto, ó. Ah, ele só tá encaixado. Ele só encaixou porque aí quando for fazer o encanamento, vai que precisa tirar ele pra fazer alguma coisa. Ah, sei. Então, esse não tá colado. Por isso que não tá rejuntado. Entendi. Então, tem que esperar pra fazer o encanamento primeiro pra depois ver como que vai colar ele aí, né? É. Agora os outros já estão todos. Olha. Pronto. Olha aqui, gente. Que show. Ó. Tietchan, a avó manja, viu, gente? Olha aqui a caixinha da energia. Como que tá aqui, que show. Ali é pra passar o cano, a mangueirinha do botijão de gás. E, gente, sinceramente, Tietchan, a avó arrasou, mãe. Perfeito, né? Em cima. Em cima. Perfeito, né? Ficou linda. Ficou linda. Bonito. Olha, eu vou te falar. Eu... O meu gosto... Se levantasse esse piso até lá em cima de branco... Seria perfeito. Seria perfeito. Ia ficar top. Só que assim, esse é o meu gosto. Eu não sei o gosto de vó, não sei o gosto de vocês, também não sei se o dinheiro dá. O meu gosto era fazer aqui até lá em cima e em volta aqui tudo. A cozinha inteira de piso. Mas é gasto demais, né? Não dá até nesse caso. Não, mas quem sabe mais pra frente. Eu vou mostrar pra você, pro pessoal aí em casa o que que é. Mas a pia ficou linda. Olha aqui. Quem sabe mais pra frente consegue pôr o piso nela inteira. Fica muito caro. Olha lá em cima. Ah, as calhas. Aquela calha lá, o títio e o avô tá estimando uns mil e poucos. Aham. É rufo, né? Não sei, pode ser que a gente esteja exagerando, porque a gente não fez orçamento ainda. Mas é extremamente necessário, porque a chuva que veio ontem, do jeito que batia na parede, já escorria. Escorreu até o chão. É, pegou bastante umidade aqui no chão, né? É. A umidade no vitro da janela. Porque escorria ali, pingava aqui, ó. Aham. Então, essa, esse rufo a gente vai ter que comprar pra pôr ali, ó. Certo. E não tem, a mãe deu a ideia de bater uma massa e colocar uma massa, mas não tem como. Não. Não tem como. Primeiro porque tem que ser uma massa muito forte pra grudar na parede. Depois vai ressecar, vai ser um serviço perdido. Vai. Vai ser só dinheiro jogado fora. É. Se você jogar dinheiro fora, joga direito. Faz uma coisa certa. Mas eu comentei ali, mãe. Porque vai ficar top depois, se algum dia conseguir fazer ela inteira branquinha. É. Piso. Sendo futuramente. É, a gente não pode pensar tão alto assim agora, né, mãe? A gente tá só dando as ideias aí pro futuro. A ideia da mãe é boa. Vai ficar lindo o cortino ali. Vai. Vai ficar lindo o cortino. Eu, no meu pensamento, eu também colocaria as cortinhas pra ficar mais fácil. Só que a avó, ela quer a cortina. Porque assim, mãe. Não é que eu tô querendo falar que ela tá muito velha. Mas o povo antigo, eles ainda não acostumou com as coisas da atualidade. É. Então, eles ainda vivem lá. Ó, pra você ver. Vó gosta de celular? Não. Ela sabe mexer no WhatsApp? Não. Pra não falar que não sabe, ela sabe atender a ligação agora, né? Atender. Eu ensinei ela a atender a ligação. Mandar áudio também. Uhum. Mandar áudio. Mas então, aí eu falo assim, é, são, são, igual a avó, que ela é acostumada só a trabalhar, só a ficar fazendo as coisas o dia todo, cuidando das coisinhas dela da roça. Não tem por que a gente colocar uma porta aí se ela não gosta. E tem outra também. A mãe, ela é, ela assim, ela é tipo meia bruta. Ela é tipo meia bruta. Então, as portas aqui, não é bruta de ser mal educada. Não, é. Ela é tipo assim, não tem geladeira em casa e bate a porta. É. Sei. Tipo, ela vai vir aqui, ela vai chegar, ela já vai puxar assim, do nada, já querer. Uhum. Se ela não acha daqui, ela já vai puxar de cá, igual aquele armarinho de casa. Ela vem assim, ela puxa assim, já vai com tudo. Faz que barulhão. Já vai com tudo pra pegar o que ela quer. É. Então, ela é meio apavorada dessas coisas. É porque assim, você vai fazer uma coisa, você vai fazer outra. E vó, mãe, ela, é igual eu tô falando aqui. O tempo dela sempre foi isso. Você acha que, ela nunca teve uma pia desse tamanho. Sempre foi uma piinha ali, outra coisa aqui, lavava as coisas no rio. Sempre foi de muita dificuldade. Então, agora que ela tem uma pia desse tamanho, ela prefere pôr uma cortina pra ela. É. E a casinha dela vai ficar igual casinha de vó mesmo, bem aconchegante, do jeitinho que ela gosta, com as cortinas, do jeito que ela quer, né, mãe? É. Aí, põe a cortina combinando com a cortina daqui e acabou. É. E o pessoal pegou e falou assim, Cleusa, você é muito educada com sua mãe e tudo. Teve um outro comentário que a pessoa falou assim, Cleusa, deixa que ela enfeite, coloque o presépio, deixa que ela enfeite do jeito dela. Porque eu lembro que você falou assim pra ela, é... Eu só quero que você me deixe uma coisa, a gente enfeitar lá do nosso jeito. Aí, ela falou que pode, né? Aí, a pessoa falou assim, não, deixa que ela enfeite do jeito dela, que era o sonho dela e tudo. Não, então, ela não vai saber fazer a grutinha do presépio, mas ela pode participar colocando... Mas ela vai participar, igual ela participou no ano passado, ajudando a gente a fazer a chaminé, ajudando a gente a montar as árvores, vó sempre ajuda, gente, ela... É que assim, vamos lá, voltar no passado também, ela nunca montou um presépio. Não, ela tava querendo montar de bambu. De bambu? De bambu, mas assim, eu acho que não fica muito original de Natal, né? Não sei, quem sabe cortar os bambuzinhos pequenininhos e ir fazendo nas medidas e lixar eles. É, pode ser. Pode ser que a gente consiga. Vamos ver, eu não tenho ideia pra uma gruta de Natal, de uma gruta de presépio, feita de bambu. Mas os nossos seguidores têm. É. E eles vão mandar aqui pra nós, porque a gente lê os comentários, né? Vamos ver. O pessoal vai mandar ideias de grutas aí pra nós. E é o que eu tô falando aqui. Vó, ela nunca, igual o ano passado, foi o primeiro Natal que ela passou, que a gente enfeitou tudo. Teve árvore de Natal, pisca-pisca. E graças aos seguidores também, que mandaram os enfeites, mandaram as árvores. E avisando os seguidores que tá tudo guardado. Tá tudo guardado. E a gente vai... E a gente vai usar eles novamente. Vamos tirar eles das caixas, porque a gente guardou muito bem guardado. A gente enrolou as árvores de Natal e tudo certinho pra ficar certinho nas caixas. É isso aí. Mas nós vai dar um jeito e o pessoal de casa aqui, que vai tá ajudando a gente a fazer a decoração da casa dela aqui. Porque a gente quer fazer a inauguração da casinha dela, já com os enfeites, as coisas tudo prontinho aqui pra ela. Então, vocês dão as dicas aí pra nós e nós vem aqui, né mãe? É isso aí. Faz tchau aí. Só que não, filha. É isso aí, família. Muito obrigada a todos pelo carinho. Beijos e até o próximo. Família, fiquem com Deus. Beijão pra todos vocês aí. Até o próximo vídeo e deixa o like. Tchau.